Música José Roberto Neves, empresário que está aqui no estado de Sergipe, vem fazer uma visita aos amigos, até o mesmo tempo, analisar o projeto Boca. Isso, eu como parceiro do Gilson, do presidente, eu pretendo investir forte aqui no Boca. Agora o que acontece? Eu preciso de um tempo para fazer uma análise, e ver exatamente o que o Boca tem para oferecer dentro da linha profissional, e eu pretendo investir forte, agora eu quero ver o resultado mais preciso. Essa é a minha vontade e o meu desejo. Boca tem um projeto com BA, um projeto forte, um projeto ousado, e até certo ponto a dar se uso. Dentro dessa estrutura de projeto do Boca, insere um trabalho da sua empresa? Sim, sim. Eu como investidor, eu acredito e pretendo, tipo assim, fazer um investimento mais forte. A sua empresa é? Minha empresa, eu sou investidor, tipo assim, na área de conselho civil, em Salvador, e tenho uma empresa também do segmento automotivo, chamada Ligue Tintas, um grupo de lojas, chamada Ligue Tintas, em Salvador. Como entra esse investimento seu e o Boca? Esse investimento eu já vi com conhecimento com o presidente há uns 10 anos, fizemos uma parceria anterior, não deu, mas eu estou retomando agora, tipo assim, eu quero investir financeiramente, eu quero ser sócio do Boca. O Boca que é uma equipe que hoje a gente vê, que eu acompanhei, o Boca indo para Lagoas jogar contra o esporte, e tem planos de jogar até fora do Brasil. O Boca se torna uma marca forte. Esse investimento expande seu alto nível de conhecimento em termos de patrocínio dentro do Boca? Eu acredito que sim, e pretendo, e pretendo, tipo assim, investir ainda muito mais a nível de investidor, a nível de investidor, a nível de investidor, eu quero investir mais. Agora precisamos rever alguns conceitos, né, para que a gente possa melhorar mais e mais exatamente, para atingirmos os nossos objetivos. Você hoje acompanhou o jogo do Boca contra a equipe? Acompanhei, acompanhei, acompanhei. O estudo da equipe? Eu acho que precisa melhorar mais, precisamos melhorar mais. Precisamos fazer algumas contratações, algumas mais expressivas, para que a gente possa se tornar confiante em atingirmos os nossos objetivos. Trazendo essa marca para o Boca, você viu a possibilidade do Boca disputar uma taça do Nordeste, um campeonato brasileiro? Vejo sim, acredito, acredito. Tanto acredito que como investidor, todo investidor, ele investe esperando o retorno. Ele não estaria investindo como empresário, como investidor, se eu não visse possibilidade de realmente ter um retorno mais expressivo. É a primeira equipe que você patrocina ou faz esse investimento? No segmento de futebol, sim. Pensa depois do Boca e expandir em outras coisas aqui? Como hoje é ativo de investidor, você sabe que o investidor hoje, ele investe em tudo naquele que agrega valor. Então, eu digo assim, o que aparecer realmente que some, que agrega valor, que some, eu estou sempre disposto a investir. Como empresário, o que você analisa hoje o Boca? Eu vejo o Boca como um projeto de futuro, do futuro. É por isso que eu estou acreditando e estou começando a investir. Eu vejo que é um projeto de um grande futuro, o Boca. Essa parceria insere só a divulgação da sua marca ou você insere o projeto Atletas? Projeto não só da minha marca, mas como investidor, como parceria com o Boca. Interpreção. Exatamente. Esse é o meu objetivo. Obrigado, fique à vontade. Obrigado a vocês. Uma boa noite.